A gente vai aprender a mexer bastante com esses buses aqui, tá? Isso aqui são Select Bus, aqui eu também posso direcionar o DSK1 e o DSK2 para o Media Player 1 e o Media Player 2, ó. Então só para vocês saberem, ó, vou cortar aqui para o 3, vou cortar para ela aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, na Select Bus, eu olhando aqui, ó, eu tenho DSK1, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ó, DSK1 da linha de baixo aqui, ó, DSK1, DSK2. Quando eu pressiono DSK1, ele já acendeu o Media Player 1, mas por quê? Eu pressiono esse aqui e falo para ele o que eu quero que seja, ó. Agora eu coloquei câmera 2, ó, DSK1 eu quero que seja MP1, Media Player 1 e DSK2 poderia ser qualquer coisa, eu quero que seja, ó, DSK2 eu aperto MP2, já está selecionado. E pela mesa eu consigo fazer o DSK1 aparecer, ó, está bem aqui do lado do rack, ó, tem aqui, ó, DSK1, OFF, se eu colocar ON, ó, ele vai jogar, tá? É que agora ele está com isso, esse, esta arte, ele está com essa arte na, na, no, na mídia, ó, observem. Ele está com essa arte na mídia, deixa eu cortar para cá, vou mostrar a palette mídia aqui. Ó, ele está com essa arte, ó, porque eu acionei uma macro para fazer isso aqui, tá? Eu tenho, nós vamos aprender isso, mas eu tenho várias macros programadas, tá? Ó, tem aqui botãozinho de macros, ó, macros, eu tenho a macro número 1 aqui, ó, macro número 2, macro número 3 e macro número 4, tudo programadinho. Oi, ó! E aí! É isso aí? Tá.